Quando estiver triste lembra a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal O meu nome é Tony Jr. e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como tirar screenshot sem apertar nenhum botão do seu iPhone Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, clica nesse botão vermelho Vamos atingir a marca de 1200 inscritos Deixa aquele like, beleza? Vamos ter aí pelo menos 50 likes nesse vídeo Ative o sininho pra não perder nenhuma das notificações E vamos lá Pra realizar esse procedimento você vai acessar ajustes Vai navegar até geral Clicar em acessibilidade E depois navegar até assistive touch Em assistive touch você vai clicar em personalizar o menu principal Você vai clicar no ícone disponível E você vai marcar a opção de capturar tela Clique em ok Volta apenas uma vez E você vai ativar o assistive touch Lembrando também que nessa opção você tem como deixar disponível O nível de brilho de intensidade do assistive touch do botão Beleza? Então você pode deixar ele mais forte ou deixar ele fraquinho Eu gosto dele assim Que é o mínimo de 15% Tá bom? Agora O botão assistive touch ele tá aqui em cima Basta eu clicar nele e ele vai tirar um print da tela Olha que maravilha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários se esse procedimento funcionou pra vocês Um forte abraço e até a próxima Valeu Eu me desculpe, eu vou tentar mais Meu prazer Meu prazer Meu prazer Tudo está bem Tchau Tchau Tchau